A ação do dono proprietário do estabelecimento, onde o menor tinha acabado de roubar a mão armada, dinheiro, R$ 276,00, dois aparelhos celulares. Então, em posse das informações de características dos menores, as viaturas do turno deslocaram em busca de conseguir capturar o menor. Nós localizamos ele no bairro Manuel Nunes, na rua Olimpo. Nós ainda capturamos o menor com arma de fogo na mão, em posse do dinheiro, com seis munições intactas e dois aparelhos celulares. Ele tentou roubar no estabelecimento e é um transeúnte também que estava passando no local.